Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem? Ué? Desculpa, gente! Tudo bem aí com vocês? Comigo tudo é chique, vacanizado. Graças a Deus, palco no momento. É... São Francisco! Não, é... São Francisco! Eu estou sem saber onde é que eu estou. É... São Vicente, me perdoe! Aqui em Cuiabá, próximo aqui em Cuiabá, tá? É... Nós estamos aqui na BR-364. Ou 324? 3 dias depois... BR-364 mesmo, gente! Olha o promessa aqui. Eu ancorei ali, olha, pra modular os gordurames bem no fim. Tá fechado aqui o restaurante. E aí, gente, o que me chamou a atenção... Ai, eu tava rindo! Porque eu fiquei rodando em volta. Dá uma olhadinha aqui na placa. Olha aqui. Não jogar alimentos para os macacos, né? E eu fiquei aqui, gente. Eu olhei a corrente. Olha só! Eu dei uma olhadinha na corrente, procurei, andei em volta na árvore. Olha só o que que fizeram. É pra acabar, né? O negócio desse é pra tirar mesmo a cara da gente. Não é possível! E eu fiquei aqui, igual uma tonta, procurando... Cadê os macacos? Pra acabar! E olha, e olha, e olha, e olha, imagina o que que é isso! Pura paia, né? Bora, então, pedalar a bicicletinha? Já que não tem gordurã, vamos procurar pra frente aí, pra ver o que a gente acha e pra fazer a nossa boa. Hoje vai ter que cozinhar ali, né? Mas se a gente não achar, a gente... A gente acha pra frente aí. Vamos ver o que que tem, mesmo depois da serra, tá bom? Então, bora lá comigo! Tchau, tchau, tchau! Gente, olha só o que que eu resolvi de fazer. Falei pra vocês que a gente ia ficar na la bicicletinha, mas acabei... Vou usar aqui, olha, tá tudo fechado. Esse restaurante não tá funcionando. E ontem, como sobrou... Sobrou a nossa batetinha aqui com o frio e o arroz. Pra não botar fora, que eu tenho dó de jogar a comida fora também. E eu vou esquentar, já que o restaurante tá fechado, né? Vou esquentar aqui pra gente poder comer. Tá? Então, é isso aí que eu vou fazer agora. Tirar. Aproveitar a sombra, né? Sombra que tem a... A mesinha, tem banheiro, tem tudo. Pena que não tá funcionando. Mas, enfim... Mas já vem que a gente vê... Nascemos aqui, né? Dá pra se virar. Epa, nóis! Sempre é um quebra-cabeça. Agora sim! Opa! Eu vou esquentar o arrozinho primeiro. Como falo pra vocês, né? Uma boquinha! Agora deu! Aí, agora então, a gente vai esquentar aqui. Comer, né? E aí, a gente só pedala... A nossa bicicletinha aí, tá bom? Aqui tem uma pia, gente. Olha só. Vou lavar esses três tomatinhos. Aqui também deve ter. Ah! E tem pia! Vou lavar aqui. Olha pra gente fazer a nossa saladinha também, né? Tá ótimo. Nossa, olha a mesa, gente. Quanto boa! Fazer o requente, né? Vou requente de ontem, como falam. O quanto descenta é esse? Nós vamos picar. Vamos picar. Amor! Que amor, um passarinho preto Ai meu Deus, eu não acho a faca agora Meu Deus do céu, que calor, louco 36 graus, tá marcando ali né É, mas sensação térmica é de 50 Cê tá doido Bora né Vamos pedalar nossa bicicletona A bicicletinha aqui Agora tá entrando Pé de breque Deixa eu ver se vai subir Nossa Opa, agora subiu Tá de lua esse negócio aí Gente, pra A suspensão Tem hora que levanta A hora que não levanta Complicado Aí por isso que Foi-se, né Nossa Envolvente ali pela Acho que é a terceira ou quarta vez Que eu já ajeito, né Até perdi as contas Vocês que sabem Mas é assim mesmo Manter um pouco baixo Nessas estradas Nessas condições É pura baia Mas tá bom Bora lá, né Bora que bora Então gente Vocês viram ali, né Graças a Deus Que Deus É maravilhoso O estabelecimento fechado Mas sobrou Nossa baia ali de ontem Nossa merendinha Vamos Esquentando ali Tava bom demais E agora aqui Pedalando a bicicletinha Goiânia Ih, tá apagado Minha senhora Esse canto é hoje Lá vamos nós Curita é o que liga, né Então vamos subir agora A barranqueira aqui Dar uma refrescada No coco, né Que pense em Gente do céu Que calor é esse Senhor do céu Muito quente Cláudica O Iabá, né Uma das cidades mais quentes Aí do nosso Brasil O Iabá, Teresina E é só Pra esses lados Aí que nós rodamos O Iabá retorna Então gente Então é isso aí, ó Que eu queria reportar, né Falar aí pra vocês Bora que bora Pedalar a bicicletinha Olha só BR364 E entre parênteses P.V. E fecha o parênteses O que será que é Tem cada sigla aqui É bem diferente aí, né Nas rodovias aí No nosso Brasil Mas então é isso aí, gente Que eu quero agradecer A companhia de vocês E que Deus abençoe a todos Bora lá, né Beijo, beijo Fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL